Desde criança, enquanto caminhando pela floresta, eu sempre fiquei maravilhado pela riqueza do canto dos pássaros. Os pássaros canoros, assim como nós humanos, eles aprendem a vocalizar a partir de um modelo adulto, gerando cantos únicos e individuais, culturas regionais e dialetos. No laboratório, nós planejamos explorar esse fenômeno para tentar entender como pequenas mutações no DNA podem gerar problemas na formação e no funcionamento do cérebro. Para isso, nós vamos desenvolver pela primeira vez um sistema modular de linhagens transgênicas que vai permitir a nós e a outros cientistas manipular genes endógenos dos pássaros canoros. Isso vai permitir que nós possamos criar modelos para doenças genéticas como o autismo e a gagueira persistente.